Em Aparecida, hoje foram retomadas as missas no Santuário Nacional. As celebrações com a presença de fiéis estavam suspensas desde março por determinação da Justiça como medida preventiva ao coronavírus. Apesar da capacidade reduzida, o primeiro dia de missas com a participação de fiéis no Santuário Nacional de Aparecida teve movimento tranquilo. Muitos bancos ainda ficaram vazios no espaço que chegava a receber até 35 mil pessoas. E agora está limitado a mil católicos. Desde o início da pandemia, a Maria, que mora em Mauá, no ABC Paulista, estava acompanhando as celebrações só pela televisão. Mas quando soube da retomada, veio assistir pessoalmente e rezar pelo marido, que está com câncer. Não vi a hora de ter missa para participar, né, que nem eu falei para você. Lá onde eu moro em Mauá, tem, tem. Mas aqui eu acredito que eu vim buscar a cura. A retomada das missas presenciais foi autorizada pela Prefeitura por meio de um decreto publicado nesta segunda-feira. Mas antes, há um mês, o município já havia determinados protocolos de prevenção que o Santuário precisa seguir para garantir a segurança dos devotos. Antes de entrar, todos têm a temperatura verificada e vários tótens de álcool em gel estão espalhados nos acessos para a higienização das mãos. Durante a celebração, apenas o padre pode ficar sem máscara. Para manter o distanciamento, só podem sentar dois fiéis em cada ponta dos bancos. Com alívio, a gente pede à nossa mãe que afaste essa pandemia para voltar aqui o Santuário com as visitações, com as missas normais. Mas só desse início isso já é muito importante, porque já volta aquele sentimento de a gente estar podendo vir aqui assistir uma missa. As regras foram decididas em conjunto entre o Santuário e a Prefeitura. Junto com a Prefeitura, nós elaboramos aqui no Santuário, na administração, praticamente um protocolo completo que apresentamos à Prefeitura. E a Prefeitura, depois de um diálogo, ela aprovou, homologou esse protocolo. Então, nós estamos assim, plenamente em união com aquilo que a Prefeitura e a Prefeita pediu de nós. O mesmo decreto, que cita a retomada das missas presenciais, também prevê a reabertura da Rede Hoteleira a partir desta terça e a volta da Feira Livre a partir de 15 de agosto. É o que muitos devotos pedem nas suas orações, que a volta ao normal seja cada vez mais rápida. Sempre a gente está orando por esse período difícil e sempre agradecendo por cada dia estar protegida. E a Diocese de São José dos Campos também anunciou hoje a retomada das missas presenciais, mas a partir do dia 15 de agosto. Segundo o Bispo Diocesano Dom César Teixeira, as igrejas terão que adotar uma série de medidas sanitárias. A recomendação é que as pessoas que integram o grupo de risco para a Covid-19 continuem acompanhando as celebrações com transmissão ao vivo pela internet. Outras informações da nossa região amanhã, a partir das seis e meia da manhã, no Bora São Paulo. Boa noite para você. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.